Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual o valor de n no binômio x mais 3 elevado a n para que o coeficiente do quinto termo nas potências decrescentes de x seja igual a 5.670? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! O enunciado pede o valor de n para que, neste binômio aqui, a gente tenha o coeficiente do quinto termo nas potências decrescentes de x igual a 5.670. Muito bem! A gente sabe que o termo que fica na posição p mais 1 no desenvolvimento de um binômio de Newton é igual ao binomial de n, p, a, p, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Então, isso aqui é o termo que fica na posição p mais 1 quando a gente desenvolve isso aqui, x mais a elevado a n, o famoso binômio de Newton. Então, vou deixar aqui, por enquanto, essa informação. Vamos ver como é que fica neste caso. A gente vai trabalhar com o termo que fica na quinta posição, quinto termo. Então, a gente vai fazer o p igual a 4, porque 4 mais 1 é igual a 5. Eu já poderia ter colocado 5 aqui, mas eu deixo assim, que é para a gente lembrar que o p vale 4, ok? Então, a gente fica aqui com o binomial de n 4 a 4 vezes x elevado a n menos 4 vezes o a, no nosso caso, o a vale 3, então, 3 elevado, no caso, a 4, porque o a fica elevado a p, e p, nesse caso, vale 4, ok? Tranquilo. Agora, daqui, a gente observa o seguinte, a gente quer que o coeficiente seja 5.670. O coeficiente aqui vai vir de dois lugares, vai vir desse fator e desse fator. Então, a gente pode dizer que queremos que o binomial de n 4 a 4 vezes 3 elevado a 4 resulte ali em 5.670. Ótimo. A gente sabe muito bem que 3 elevado a 4 é igual a 81. Beleza, aqui está. Esse 81 que aparece aí multiplicando, já, já vai aparecer dividindo no outro lado. Então, vamos trazer a brincadeira bem para cá. Ficamos com o binomial de n 4 a 4 igual a quanto? Dividindo por 81 de dois lados da equação, desse lado ele some. Do outro lado, a gente fica com 5.670 dividido por 81. Beleza? Então, o binomial de n 4 a 4 é igual a esse quociente aqui, que é 70. Se você precisar, verifique. Aí, você pode substituir n por 5, 6, 7, 8, 9. Aí, você vai verificar que o binomial de 8 4 a 4 é exatamente 70. Observe. Vamos verificar. Aqui em cima, a gente tem 8 fatorial. No denominador, 8 menos 4 é 4. Então, 4 fatorial. Além disso, esse cara aparece aqui, né? Só que fatorial. Então, 4 fatorial. Beleza. A gente pode desenvolver aqui em cima. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. A gente desenvolve até que apareça um desses aqui, né? Aqui eu tenho 4 fatorial. Esse outro aqui, eu vou abrir. Vou escrever como 4, vezes 3, vezes 2. Ótimo. Agora, veja só. Esse 4 fatorial vai embora com esse 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Vai embora com esse 6 aqui. 4 vai embora com esse 8, restando 2 aqui, certo? Porque 8 dividido por 4 é 2. O que sobrou em cima? 2 vezes 7, vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. Então, você está verificando aqui, de fato, que o binomial de 8, 4 a 4, vale 70. De onde a gente pode concluir, portanto, que o n vale 8. O binomial de 8, 4 a 4, vale 70. Beleza? Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha feliz. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares e matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. Telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho